Esse é o Capso e nós vamos falar agora da NoFlyList, a lista de não-voantes que as empresas aéreas brasileiras querem implementar aqui no Brasil. E aí, será que isso é justo? Vamos entender o que é isso daí? Por que eles querem implementar esse negócio? Qual o precedente disso daí? E finalmente, isso é libertário? Essa notícia foi sugerida por Eu Arco com o Bolso do Haddad e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que é uma NoFlyList? Uma NoFlyList é uma lista de pessoas proibidas de voar. A empresa mantém essa lista ali e se o seu nome estiver ali, simplesmente ela não vai te vender passagem e não vai deixar você embarcar num avião. Você pode pegar avião de uma outra empresa que não use aquela NoFlyList ou você pode pegar um trem ou pode pegar um ônibus, mas viajar de avião você não pode. Tem um lado positivo e tem um lado negativo nisso daí. Qual o problema que eles querem resolver com isso? Segundo eles estão dizendo, ao longo do primeiro trimestre de 2023, houve 114 episódios de indisciplina de passageiros. Isso é realmente uma coisa muito chata. Eu já tive um avião que ficou uma hora parado porque alguém criou confusão e tinha que descer e não queria descer e não sei o que lá e teve que chamar a polícia. E o resto dos passageiros todos ali que não tem nada a ver com essa história ficam ali parados. Enfim, é difícil você saber se a pessoa tinha razão ou não tinha razão, mas o fato é que é inútil esse tipo de coisa. Acaba gerando um desconforto para todo mundo. Enfim, eles estão criticando aqui, olha só, comportamento agressivo de passageiro, até agressão física ou ameaças e coisa e tal. E pronto, isso aqui está de acordo com a ética libertária. Se alguém faz uma ameaça à empresa ou inicia violência, é perfeitamente justo que a empresa não queira mais fazer negócio com aquela pessoa. Então, não tem nada de errado do ponto de vista libertário isso daqui. O que eles estão dizendo é o seguinte, lá nos Estados Unidos já existe uma no-fly list, que inicialmente era usada, era mantida pelo FBI com a identificação de terroristas ou suspeitos de terrorismo. Mas lá também eles começaram a incluir essas pessoas que causam problema no voo, que reclamavam e coisa e tal, e criavam caso, e arrumavam briga no voo. Então, eles também incluíram o nome dessas pessoas na no-fly list. Então, essas pessoas simplesmente não conseguem mais andar de avião, né? Existe um ponto importante aqui, né? Houve uma briga muito grande durante o período da pandemia, porque as empresas aéreas estavam obrigando o uso de máscara. E muita gente, eu inclusive, acho que máscara é uma idiotice, que não tinha lógica nenhuma esse negócio no meio da pandemia. Um vírus que tem microns de tamanho não faz diferença nenhuma máscara ali, ficou todo mundo vestindo aquela máscara de palhaço no final das contas, sem nenhuma lógica isso, né? Mas a verdade é a seguinte, eu, durante a pandemia, eu usei as máscaras. Às vezes que eu tive que viajar, acabei usando máscara, né? Discordo, acho que é uma besteira, mas entendo que a aeromoça lá não tem culpa disso. Ela não vai, o comissário de bordo, né? O comissário de bordo não tem como, não pode desobedecer a lei. Então, se você não quer usar máscara no avião, vai acabar criando confusão, né? Enfim, eu fui contrário à obrigatoriedade de máscara, mas não tem problema nenhum, usa máscara. Também não é uma coisa do outro mundo usar isso no avião, né? Enfim, eu notei, inclusive, que essa atitude mudou, né? Porque você sabe que a ANAC aqui no Brasil foi das últimas a acabar com a exigência de uso de máscara no Brasil. O mundo inteiro já estava todo mundo voando normal, aqui no Brasil ainda era obrigado a usar máscara. Mas eu, por um acaso, eu voei no Carnaval de 2022, foi Carnaval de 2022, ainda era obrigado a usar máscara em avião, no Carnaval de 2022, e aí, mas aí, aquele negócio, está todo mundo já de saco cheio disso, eu acabou que entrei no avião com a máscara, eu baixava a máscara e ninguém falava nada, eu fiquei sem a máscara mesmo e viajei, fui, voltei, ninguém falou nada, pronto, né? Ou seja, as próprias empresas sabem disso, não é que é uma besteira esse troço, no final das contas, não faz diferença nenhuma, enfim, quem quer usar máscara, né, é direito da pessoa usar, né, se ela acha que, se ela se sente mais protegida com aquilo, é direito dela usar, mas a verdade é que não faz diferença nenhuma. E aquele papo de, não, que a sua máscara me protege, então, pô, é só usar duas máscaras, já é a minha máscara na sua frente, depois a sua máscara, depois, pronto, já está protegido do mesmo jeito, né? Enfim, mas, embora eu fosse contra esse negócio, eu entendo que criar confusão por isso também é besteira, acho que as companhias aéreas têm direito de, realmente, a passageiro que cria confusão, ele cria confusão não é só pra ele, não é só pra empresa, é também pra todos os outros passageiros que estão ali no voo, que não tem nada a ver com aquilo, e estão perdendo tempo, estão perdendo conexões, eventualmente, do voo, por conta de um problema que é seu com a companhia aérea, né? E aí, ou seja, realmente faz sentido isso daí, né? Ou seja, eles estão querendo incluir esse tipo de coisa aqui no Brasil, uma no-fly list, o passageiro que arrumar confusão no voo vai entrar pra no-fly list e não vai conseguir voar mais nas empresas aéreas brasileiras, né? É lógico, isso hoje, pelo Código de Defesa do Consumidor, é proibido, não pode, né? As empresas públicas, as empresas que oferecem serviços no Brasil, elas não podem recusar as pessoas por esse tipo de lista de negação, mas a verdade é que tem muita empresa que faz isso, né? Em tese, mesmo que você, por exemplo, bancos e até empresas, na hora de você procurar emprego, em tese, elas não podem ter lista de empregados que causam confusão na justiça do trabalho, mas a verdade é que muitas têm, né? Muitas têm essas listas e o empregado, quando tenta arrumar emprego ali, vai ser negado. Por quê? Porque ele já tem um monte de processos, processou os patrões todos antes, ninguém quer ser patrão desse cara, né? Mesma coisa em bancos, o cara que tem aí um problema de não pagar dívida, não pagar fatura e coisa e tal, o banco não vai querer dar crédito pra ele, né? Da mesma forma, acaba impedindo esse tipo de coisa. É proibido? É proibido, mas como é que você vai saber? O banco vai dizer pra você, ele não vai dizer que, ah, não aceitei você porque você tá na minha lista negra aqui. Não, não vai falar isso. Ele vai falar, não, seu crédito não foi suficiente, não foi aprovado e pronto. E acabou. Mesma coisa a empresa que faz, que emprega a pessoa. Ela não pode negar o emprego da pessoa porque ela processou o patrão anterior na justiça, mas ela pode falar, não, já enchemos a vaga, já preenchemos com outra pessoa e pronto, e não precisamos mais. Como é que você vai saber? Enfim, eles querem agora o que a Gol e a Latam estão fazendo nesse movimento, justamente pra permitir essa lista de negação, no-fly list. E, bom, é o que eu falo pra vocês, do ponto de vista libertário, isso é perfeitamente razoável, tá? Empresa nenhuma é obrigada a vender passagem pra ninguém, ninguém é obrigado a transportar ninguém. Se você criou dor de cabeça, é um passageiro que gera problemas, né? Eu acho que talvez fosse justo deixar uma coisa do tipo três strikes ou coisa assim, porque às vezes pode ser que tenha um caso que a pessoa teve ali, que ela arrumou confusão ali, mas foi porque a aeromoça, o comissário que arrumou confusão com ele, então pra não ficar injusto, de uma eventualidade a pessoa já nunca mais poder voar, talvez fosse bom alguma coisa do tipo duas, três, ou sei lá, ter uma reincidência, né, pelo menos, pra caracterizar a pessoa como realmente alguém que causa dor de cabeça, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser isso daí. Eles estão querendo fazer isso, não tem nada definido ainda. Olha só, o que eles dizem aqui é que o Código Brasileiro de Aeronáutica já prevê esse tipo de coisa, já prevê o no-fly list, né? A punição vale por 12 meses e a informação do passageiro pode ser compartilhada com outras empresas do setor. A lei, no entanto, não define o que pode ser considerado um ato gravíssimo. E outra coisa, tem que ver se essa lei foi recepcionada depois do CDC, porque o CDC sempre tem aquele negócio de interpretação, né, de sobrepor as outras leis mais antigas, então pode ser que o CDC implique em não poder usar essa lei daí, né? De qualquer forma, se tiver uma lei nova, né, eventualmente isso pode ser válido. Eu acho que do ponto de vista libertário, não tem nada de errado, eles teriam o direito de fazer isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.